Música Bem capa pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2 K17 E mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, oh my god, mais um combate tag team Com o nosso amigo Yadanyette das lives, amigos, nós estamos na terceira posição e temos que aguentar Forte e feio contra estes homens, ainda não lutámos contra eles, Braun Strowman e Brian Wyatt São os nossos adversários de hoje, mais um episódio, obrigado a todos que têm deixado likezão em todos os episódios Ontem e antes de ontem conseguimos chegar e ultrapassar os 600 likes Vamos tentar também hoje, para amanhã ou meio-dia, sair o novo episódio da nossa série favorita, ok amigos? Vamos embora, como vocês veem, nós estamos em terceiro lugar, Bray Wyatt e Braun Strowman estão abaixo de nós Mas se nós perdemos com eles, estamos sujeitos a descer de posição, então nós não queremos isso Muito importante que o Silvio retirou do último episódio dos vossos comentários era Silvio, tens que fazer, tens que pôr com os detentores do título, tens que pôr com os homens do Chocapitch Big E não me serve pôr com ele, o que eu posso fazer é tentar uma promo e tentar provocar os detentores do título Mas vamos ver isso, deixem nos comentários se acham que é possível Na última vez que eu fiz a promo, não havia essa hipótese, a única coisa que tinha a ver com o tag team Era eu trocar de parceiro do tag team, não de provocar os meus adversários Mas até o próximo Purple Bucsles vai certamente conseguir provocar estes velhotes De maneira a termos uma luta pelo título que todos nós queremos, não é amigos? Vamos embora Big E contra Big Show, aposto em Big Show e não, Big E a derrotar essa situação Estamos já a seguir, Barbary e a Daniette contra Braun Strowman e Bray Wyatt Muito amigos, vamos embora, depois o Celso volta aqui a estes combates todos para ver quem ganha O mais também! Bárbaro de uma figa Amigos, no último episódio o Celso pediu a vocês que deixassem a dica para o nome daquele pontapéboa da alto que o Celso dá Eu já vou dizer quem e qual é o nome que ficou O nosso companheiro das lives, o nosso DJ das lives, Edmiette faz parceria com a gente, tag team Vamos lá, Wyatt Family E ver o que vocês são capazes e ver se conseguimos manter-nos invictos Amigos, será que Barbary e a Daniette mantém a invencibilidade? Oh my God, para já começar a mau combate para o Barbary Amigos, vocês, quando fizer a signature tem que pôr uma signature no chão e manter essa do pontapé É um facto, também ouvi alguém que comentou isso e tem toda a razão Tenho uma signature no canto, mais vale ter uma no chão e uma em pé Mas pronto, como eu estava a dizer, o Celso vai dizer qual o nome do pontapé Aquele que foi mais votado por vocês no último episódio Vai ser o nome que o Celso vai dar Mas só quando o executar é que vou Aquele que foi mais votado por você no chão e não tem que ser Oh my God, mas você está a ter meter com quem, huh? Que bárbaro, estás, mas é molequinho dessa cabeça, não estás? Então, toma lá um leg drop Oh my God, qual o move? Definitivamente set a tone pela noite Eu gosto Fá que é! Quiet! Break! Motherfucking! E aí, é sério? Anda cá, anda cá, eu quero ir cá fora! Anda, hein! E aí, vai morrer nessa situação como deve ser! Acaba lá consigo, Sr. Árbitro! Vanta-te, Sr. Isso, todo lá dentro! Quis-te descobrir o tão para pôr eles lá do outro lado, amigos. Eu, uma vez, consegui entrar ali para dentro daquilo, onde estão as pessoas. Olha o gajo que chafou-se! E o Silvio também! Oh, mano! Deixa-me pirar, mas é para dentro do ringue! Toma! 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 Oh, Regain! Mad effects brutal! Vamos embora! E ele pode ser imobiliado depois de muito mais deste abuso! Não, a sério? Aí está! Oh! Tá aqui em conjunto, amigos! Como vocês pediram! Ah, Mr. Ábis, já vou sair! Calma lá consigo! Aqui é o teu botão, irmão! Aí está! Yadda Nieto agora a entrar muito bem aqui para... ...atacar Bray da melhor maneira, mas Bray essa farsa! Oh, my God! Bray já não está em nada bom estado, amigos! ... Oi, oi! Eles estão a se trovar um ao outro! Olha o Wyatt! Olha o Yadda Nieto a tratar deles! Não, Sr. Ábito! Estão os agentes do ringue e você permite isso! Para mim, eles não podem sair! Oh, meu Deus! O Yadda Nieto está maluco, amigo! Só pode! E a punch! A punch! A punch! A punch! Ah, bom! Estava a ver com o Wyatt! Oh! O uppercut! Ah, come on! Cuidado do Yadda Nieto! Ui, se fosse! Ai, está a manter o olho! Bem, miúdo! Faz pino isso! Amigos, ontem no canal saíram 3 vídeos! WWE ao meio-dia! Equipa bombástica da liga italiana com o novo reforço bomba! Equipa bombástica com reforço bomba! Saiu às 3 e às 6 saiu as recompensas de Food Champions! Mais uma semana, amigos! 3 vídeos épicos! Se não passaste, passa lá a ver a seguir a este vídeo! Que não te vais arrepender! Bora, bora, bora! Já percebi que tu estás aí há muito tempo e não te sentes muito confortável! Então o Barba trata dessa situação! Olha isto só no bafonco! O que é tu queres, meu? O que é tu queres? Sai daqui, meu! Estás-te a meter com quem? Estás-te a meter com a pessoa errada! Oh, meu Deus! Eu não acredito, Barba! Tu meteste as pessoas todas a vibrar! Estás a brincar comigo? Ok! Só pode! E safa-se, meu! E safa-se, meu! Tenho de sempre safar! Este Braun Strowman! Oh! What the hell! Vanta Tills! Bray Wyatt in off the tag! Esperamos então, amigos, que no próximo Purple View tenhamos já essa luta pelo título que nós todos queremos ver, não é? Ia ser brutal! Os homens do Chocapigts! Super épico! Oh! Oh! Come on, Bray! Oh, damn shit! Vem, aqui o Barbaro a safar-se! Quieto! Vou ficar com isto ou o quê? Olha, olha! Oh, meu Deus! Bem jogada! Oh! The Barbarian Kick! Vai buscar! The Barbarian Kick! É o nome do ataque que vocês mais votaram! Dos comentários! 1... 2... Oh! O Sr. Arbitt, está a brincar comigo? Jesus Christ! Ah! Está uma grande ponta bem na boca que o Arbitt não viu! Olha, olha! O Adam Archete vai fazer o truque especial-é! Sai daqui, sai daqui, Adam! Sai daqui que eu já estou a ficar nervoso, que eu tenho aqui uma casa para ele! Bull Spectro! Vai buscar! Vamos, Sr. Arbitt! 1... O que é o vencedor? Não sei se tem a ver também com o update, eles melhoraram a sincronização e as coisas começam a bater mais certo, parece-me a mim o último update da WWE no facto afinou as coisas como deve ser, se não na totalidade se calhar, mas a maior parte. Mais uma vitória para esta dupla imbatível amigos, não há adversário que lhes quebre, é inacreditável, brutal amigos, só vão parar com os títulos, só pode ser, não pode ser de outra maneira. Mais uma noite de SmackDown, amigos, Last Sander, Brody Tyson, aposto tu no Brody? Acertaste, não sei como acertaste. Enzo Amore, Chris Jericho, Chris Jericho, olha o Enzo, ganhou, Boomeray Dudley, Baron Corbyn, aposto no Baron, exatamente, Diego Agee Stiles, Baron Blade contra Triple H, Triple H, Triple H que está de volta aos ringos ou o quê? Brock Lesnar contra Seth Rollins, amigos, mais um grande combate nesta noite de SmackDown, e o Cils apostou no Seth, e não, Brock ia ganhar, amigos, Brock foi derrotado daquela maneira épica por Goldberg, oh my god, amigos, quem é que viu esse combate, hã? Toda a gente viu esse combate, eu sei, meu Deus, que combate épico, tipo, combate mais rápido não poderia ser. Vamos embora, temos mais uma Monday, uma Tuesday, temos mais um Raw SmackDown, provavelmente mais um Raw SmackDown e depois Purple View, amigos, não sei qual é que segue. Eu sei que vocês sabem isso, tudo corta, trás para frente, frente para trás, e porventura já saberão qual é o próximo, mas o Cils não sabe, escreve-me nos comentários se souberem. Ok, amigos? Ui! Aqui, aqui, não sei, aqui, amigos, estão a ver isto, que é o próximo adversário, oh my god, era isto mesmo que a gente precisava, amigos. Era mesmo, amigos, que a gente precisava, como é que o Cils vai fazer, qual é a melhor maneira para fazer com que estes velhotes fiquem nossos rivais ali embaixo, hã, amigos? Deixem as dicas muito importantes para o próximo episódio, não podes perder amanhã ao meio-dia, porque eu sei que vocês vão passar os 600, os 700 likes, o que é que seja. Ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Boi! Haha Música 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 E aí